Tem que acabar essa noite Ai Ui Tem que acabar essa noite Sou lá de Porta Alegre Sou lá de Porta Alegre Faça sua pergunta que o Romário responde Peidei ó Peguei Puta que pariu mano Raspa a perninha né tu Ele raspa a perninha né Exame de que? Ai gente meu batom vermelho tá Vamos embora E aí galera E aí Um beijo meus fãs Você sabe que eu amo todos vocês rapaz Você sabe que eu amo todos vocês Um dos grandes eventos Um dos grandes eventos